Mas há pouco disse-me que esse reencontro com Deus, ou esse encontro com Deus de uma outra forma, e que o alimenta hoje em dia, que ocorre aí em 1997, que também é a data do falecimento. Ah, portanto, tudo isto é muito próximo também com a data de falecimento do seu pai. Será uma mera coincidência ou não? Não, isso sim, não sei. Foi uma preparação para isso, sim, mas não, eu acho que não teve... Foi um chamamento, eu fui despedido, tinha acabado de ser despedido pelo praia, e já há muito tempo que eu estava a tentar fazer por força dos meus filhos. Eu sempre tive essa preocupação. Tenho um filho e uma filha, não é? Tenho um filho e uma filha. Eu sempre tive a preocupação, eu casei para a igreja, batizou os meus filhos, mas sempre tudo foi muito passageiro, é um pouco, faz-me muito lembrar a parábola do semeador. É um bocado o hábito, a tradição, a tradição. Mas era um hábito que eu percebo hoje que não era bem assim, porque era um bocadinho a parábola do semeador. A semente estava cá desde o meu batismo, porque todos a recebemos no nosso batismo, depois ela floresce ou não floresce, isso tudo bem, como cada qual, e eu respeito todos. E o que é verdade é que ela estava cá dentro, só que ela não conseguia germinar, porque caía sempre na pedra e, portanto, rapidamente se embora. Vinha a chuva, lavava aquilo tudo e eu esqueci-me rapidamente. Mas o que é verdade é que depois resolvi-me colocar os meus filhos em colégios católicos. O meu filho foi para os selosianos, foi selosiano toda a vida. A minha filha foi para o amor de Deus, porque nessa altura os selosianos não tinham... A vertente feminina. A vertente feminina. Portanto, e há uma fase em que a minha filha vai fazer o crisma e um dia diz à mãe que gostava que a gente participasse na preparação do crisma, a gente não caía. E a minha mulher disse-me, dizia-me, temos que ir, todos os pais vão, temos que ir também. Só que eu não percebi nada do que é que estava a acontecer. Sinceramente, eles falavam, mas eu não percebi muito bem o que é que estava ali a acontecer. E falavam muito ali na história da Santíssima Trindade, do pai, do filho e do Espírito Santo. E eu achava aquilo um bocadinho confuso. Para mim o Espírito Santo era onde eu tinha o dinheiro mesmo, não é? Era lá o banco que a dona do hotel me pagava... Mas olha que esse Espírito Santo acho que não é muito católico. Ou não era? Pois, naquela altura era. Naquela altura era. Que era a dona do hotel me pagava o vencimento no hotel. Exatamente. Hoje era estranhíssimo que seria o pai, o filho e o novo banco. O que não dava jeito nenhum rigorosamente. E o que é verdade é que eu, nessa fase, procurei começar outra vez a tentar participar na Eucaristia, a tentar perceber um bocadinho melhor as coisas. Mas pronto, era um caminho muito lento, até que, na realidade, um dia, uns amigos meus me convidaram a fazer um curso de cristandade. Eu sempre disse que não, que não, que não. Mas quando aconteceu isso, acho que foi essa a coisa, eu disse assim, quando eu sou despedido do Estorupraia, na semana seguinte havia um curso de cristandade. E tanto insistiram comigo que eu pensei, bem, descansar três dias, fazer um retiro de três dias, deve-me fazer bem, também não me faz-me fazer mal nenhum, reorganizar a minha vida, pôr as coisas em ordem, e portanto, e fui. E pronto, graças a Deus que fui, foi o momento mais marcante da minha vida, sim. É aí que muda. É aí que eu conheci em Cristo. E é aí que muda tudo. Sim. Mas conhece Cristo ou conhece Deus? Conhece Cristo. Cristo que é Deus, não é um só. Aliás, é interessante, porque já um dos filósofos antigos percebia-se melhor do que nós, porque um dos grandes filósofos antigos defendia com princípio da vida a água. E ele, na realidade, eu acho que ele percebia melhor este mistério do que nós, porque a água em si, no seu estado líquido, pode ser considerada a Deus, não é? Mas se nós a pusermos no frigorífico, ela vai solidificar, e portanto, podemos considerar que é Cristo, e se a metermos numa panela, ela vai fazer vapor, e portanto, é o Espírito Santo. Eu acho que ele, na realidade, já conhecia melhor o mistério da Santíssima Trinta. Tem algum guia espiritual, tem alguma figura ligada à Igreja que o orienta em momentos de inquietação ou não? Não. Maria e Cristo só, mas tenho uma figura, um apóstolo que, na realidade, talvez por ser o patrão dos cursos, é alguém que me toca profundamente, que é São Paulo.